Fala, sonorinhos e sonorinhas, tudo bom com vocês? Meu nome é João Machado e, ultimamente, uma daquelas frases de efeito não tem saído da minha cabeça. É aquela que diz assim, quem vive de passado é museu. Eu não discordo, mas às vezes parece que a nossa sociedade esquece o passado e erra no futuro, não é verdade? No último mês, um juiz federal decidiu em caráter liminar que o Conselho Federal não pode impedir que profissionais de psicologia realizem tratamentos e estudos de reorientação sexual. Ou seja, ele autoriza o tratamento de reversão sexual. Esse assunto tem sido muito debatido na nossa sociedade ultimamente e a gente sabe que é algo cientificamente impossível. Afinal, o próprio Conselho Federal de Psicologia do Brasil proíbe que esses profissionais tratem a homossexualidade como doença desde 1999. Você deve estar se perguntando o que o Timeline tem a ver com esse assunto, João. Bom, a proposta desse programa é revisitar o passado pra gente aprender pro futuro e pra atualidade. Por isso, o nome Timeline é a linha do tempo em português. A comunidade LGBT sofre e luta por seus direitos há anos e é mais do que nosso dever relembrar com alegria grandes artistas e grandes hinos que trouxeram um pouco de alegria e dignidade pra esse povo. Então, você tá preparado pra vir nessa viagem comigo? Vem, vem, vem. Vem comigo porque tá começando agora mais um Timeline. I Will Survive, da Grande Guaruguena, foi gravada em 1978 e é um dos maiores hinos LGBTs da história. Ela traz no seu refrão a seguinte frase. Eu vou sobreviver enquanto soubera amar. Essa música também fez parte do antológico filme Priscila, a Rainha do Deserto. I'm Coming Out significa eu estou chegando, eu estou florescendo ou no dito popular eu estou saindo do armário. É uma nova versão minha que está chegando e que precisa viver. A diva Diana Ross, que sempre foi ligada às causas LGBTs, gravou essa música em 1980. Ela foi escrita e produzida por Nyle Rogers, que fez show aqui no Rock in Rio e cantou essa música pro público. Em 1984, a banda Queen gravou o sucesso I Want To Break Free. Dizem que a letra não tem nada a ver com a causa LGBT, mas sim com o manifesto de quem simplesmente deseja ser livre. Ora, isso tem tudo a ver com a causa LGBT. Aliás, liberdade não faltou na criação desse clipe. I want to break free I want to break free I want to break free from your lies You're so self-satisfied I don't need you Rainha, rainha, namores. Em 1989, a rainha Madonna gravou Express Yourself, que traz uma mensagem muito simples. Se expresse, seja você mesmo. No ano seguinte, ela gravou outro sucesso, outro pisão, que também traz uma mensagem bem... Vogue! Cheio de carão, bem nova-iorquina, bem... Vogue! E já que estamos falando das divas e rainhas do mundo pop e das pistas de dança de todo o mundo, não tem como não lembrar da drag mais famosa do mundo todo. Ela diz assim... Chantei e estei pro amor e se cheio, amei, pro preconceito. Eu tô falando dela, RuPaul, que gravou em 1994 com o Sir Elton John a música Don't Go Breaking My Heart. E diva que é diva leva até nome de santo. A Santa Cher gravou em 1998 um hit que dominou as paradas de sucesso e ficou eternizado na vida de todo mundo que acredita no amor. São inúmeras cantoras e cantores que têm gravado músicas sobre diversidade e respeito. E essa representatividade tem aumentado cada vez mais o mundo da música, o que tem sido ótimo. Quer um exemplo? Como não lembrar de um hit como Born This Way, da Lady Gaga? Aliás, o surgimento da cantora Lady Gaga não foi importante só pro mundo da música, mas também pro surgimento da identidade cultural de muita gente. Tô falando dos Little Monsters, os famosos fãs da Lady Gaga que usam aquelas roupas extravagantes, aquela maquiagem maravilhosa. Isso é diversidade. E essa diversidade, ela tá presente aqui no Brasil também. Tô falando de representantes como Neymato Grosso, Cazuza, KCL, Renato Russo. Gente muito importante que soube passar a sua mensagem e que passa ainda a sua mensagem pra muita gente. Aliás, temos uma nova geração de músicos também. Tô falando de Lieniker, Anitta, Pablo Vitárrico, Dalassan, tô falando de Preta Gil, Johnny Hooker. Tem tanta gente maravilhosa que sabe passar bem essa mensagem. Mas certamente, a mensagem mais importante que todos eles gostariam de passar pra você que tá aí é a seguinte. O amor é a cura. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara. Pro amor, pro respeito e pra diversidade, tira o meu chapéu. Muita Cher e Beyoncé pra você, bebê. Se você gostou do conteúdo desse programa, siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Pode me seguir também, bota meu Instagram aqui. Minha recomendação da semana pra vocês é Les Etoiles, a dupla brasileira que fez muito sucesso na Europa nos anos 70. Até o próximo Timeline! Tica, 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 tica pão! Tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum